Bolsonaro ficará internado e receberá tratamento clínico, diz Boletim Médico. Segundo avaliação de equipe médica do Hospital Vila Nova Star, após exames clínicos, laboratoriais e de imagem, o presidente não deve passar por cirurgia, num primeiro momento. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, após avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, permanecerá internado e receberá um tratamento clínico conservador, tendo sido afastada a necessidade de uma cirurgia neste primeiro momento, segundo informações do Boletim Médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em que ele está internado desde a noite desta quarta-feira, 14. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal. Após avaliações clínica, laboratoriais e de imagem realizadas, o presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador, diz o texto divulgado pelo hospital. O presidente enfrenta um quadro de obstrução intestinal e foi transferido de Brasília para São Paulo para a realização de exames e avaliação da necessidade de uma cirurgia de emergência, que foi descartada. Leia também. Bolsonaro chegou a São Paulo às 18 horas e 54 minutos desta quarta-feira, 14, num avião da Força Aérea Brasileira, FAB, no aeroporto de Congonhas, e foi de ambulância para o hospital onde atende o cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro desde a facada sofrida por ele na eleição de 2018. Na manhã desta quarta, o presidente havia sido internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir dores abdominais na madrugada. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro chegou a ser sedado, mas já acordou. Por volta das 16 horas e 30 minutos, Bolsonaro deixou o hospital e foi levado de ambulância para a base aérea de Brasília, onde um avião o aguardava. O presidente chegou ao local por volta das 17 horas, e o avião decolou às 17 horas e 29 minutos. Segundo o senador Flavio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro, filho do presidente, o presidente ficará em observação por três dias em São Paulo. De acordo com a assessoria do Hospital Vila Nova Star, assessores, equipes médica e de enfermagem se reuniram para avaliar os procedimentos, e uma suíte foi preparada para receber o presidente. Em abril deste ano, Bolsonaro já havia dito que poderia passar por uma nova cirurgia em razão da facada. Veja nas imagens abaixo, a ambulância com Bolsonaro, a caminho do hospital em São Paulo. Veja nas imagens abaixo, a ambulância com Bolsonaro posicionada na base aérea de Brasília. Veja na imagem abaixo, o presidente Jair Bolsonaro deixando o Hospital das Forças Armadas para ser encaminhado à base aérea de Brasília. De acordo com a nota oficial, a constatação da obstrução intestinal foi feita pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro desde o atentado, a faca sofrido pelo então candidato nas eleições de 2018. O médico foi chamado à Brasília em razão da internação do presidente, e também deve ficar responsável pela avaliação do quadro após a transferência para São Paulo. Abre aspas. Após exames realizados no HFA, em Brasília, o doutor Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência. Fecha aspas. Diz a nota do Ministério das Comunicações. No fim da manhã, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, havia informado que Jair Bolsonaro estava bem e ficaria apenas em observação. O perfil oficial de Jair Bolsonaro em uma rede social, publicou nota na qual ele agradece as orações, e disse que enfrentam um novo desafio em decorrência do atentado, que sofreu na campanha eleitoral de 2018. Por causa das dores, as reuniões de Bolsonaro nesta manhã foram canceladas. O presidente vinha se queixando nos últimos dias de soluços persistentes. Ele chegou a falar sobre o problema em transmissões ao vivo na internet, veja vídeo abaixo. Por causa da facada de 2018, o presidente da República realizou quatro cirurgias em São Paulo, todas conduzidas pela equipe liderada por Antônio Luiz Macedo no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. A última foi realizada em setembro de 2019, quando o presidente corrigiu uma hérnia, saliência de tecido, surgida no local das intervenções anteriores. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.